Povo abençoado do Estado do Rio de Janeiro, tem um convite aqui especialíssimo. É que agora, sábado, dia 20, 9 da manhã, no Salão Nobre do Clube do Olaria, é o lançamento da campanha a deputado federal do Sostnes e a deputado estadual do meu mano, Samuel Malafaia. É o início de uma jornada. Vocês sabem que nós acreditamos em Deus, na família, na pátria e na liberdade. Então, venha com a gente. Vai ser um evento muito bacana, o evento da cidadania e nós contamos com vocês.